Não sou homem, então porquê? Também não tá percebendo Será que eu não sou homem? Eu não sabes ser tratada como mulher Queres pra ser mais um a te levar? Não, então me disparate Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rara Ou então, mana me mata, ou então, mana me mata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rara Ou então, mana me mata, ou então, mana me mata Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rara Tua rara, tua rara, tua rara, tua rara Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rara Tua rara, tua rara, tua rara, tua rara Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rara Não sou homem, então por quê? Também não tá percebendo Será que eu não sou homem? Eu não sei se é tratada como mulher Quero ser mais uma de levar? Não, então me disparada Posso até ser rato do esgoto, mas não alinho na tua rata Oh, então me dá uma mimar Oh, então me dá uma mimar Posso até ser rato do esgoto